Acesse o meu abraço, meu carinho, o toque da literatura maranhense. É muito bom estar aqui com a Fernanda, com o Clube do Livro e principalmente mostrando para vocês o meu lançamento, As Diferentes Faces do Amor, que é um romance que trata de uma relação homofestícua e principalmente de uma lição de vida, de como superar os obstáculos na vida dessa classe tão sofrida. E fala principalmente sobre as questões da discriminação e do preconceito. Mas acima de tudo, o livro é uma linguagem leve e gostosa, nenhuma cena de um idioma, não está nenhuma cena pesada, uma linguagem bem leve e bem gostosa. E está aqui à disposição do público brasileiro, o clube maranhense e principalmente aquele clube que gosta de vermos. Um abraço carinhoso para todos vocês e estamos aqui na luta, vamos trabalhar a divulgação, vamos trabalhar a venda do livro e sabendo que a literatura maranhense tem um certo espaço no coração do jovem. Um grande abraço, professora. A Aventura de uma Gotinha d'Água é o meu primeiro livro destinado ao público infantil. É um pouco de filosofia, de educação ambiental e de educação religiosa. É a inquietude do ser, é o ser humano que sempre está em busca de algo mais. Essa inquietude faz com que ele pense e repense a sua vida retratada na gotinha d'água que nasce no ribeirinho, mas ganha o oceano em busca de conquista bem maior.